Olá, Fabulosas! Tudo bem? Meu nome é Ana Paula Becaria e hoje eu venho trazer a resenha desta palette aqui, All in One, de dona Charlotte Tilbury, um lançamento aí de Holiday da marca. Vamos lá conferir? Vamos lá, Fabulos! Testar mais um lançamento de Holiday 2020. Mas antes de tudo, se tu tá chegando agora no canal, te inscreve. Vamos fazer a nossa família aumentar aqui no YouTube. Temos vídeos duas ou três vezes por semana por aqui. Me segue lá no Instagram também, arroba Fabulos Makeup, underline Ana Paula. Lá eu conto pra vocês novidades do mercado, novidades da penteadeira. Temos vídeos semanais no IGTV. E é isso, agora vamos pro vídeo! Vamos lá, Fabulos! A paletinha que eu vou resenhar com vocês hoje é um dos lançamentos de Holiday da marca Charlotte Tilbury, que é, gente, esta palette aqui. Essa aqui é a caixinha dela, tá? É a Stone Rose Beauty, que são aquelas palettes tipo All in One, né? Aquelas palettes aí que tem todos os produtos pra te fazer uma maquiagem completa, né? Num estojinho só, o que eu acho bem legal. E essa é realmente a proposta da marca. Tu fazer uma maquiagem completa com um estojo de maquiagem, porém é um estojo de maquiagem de qualidade. Aqui na descrição da palette diz o seguinte, 5 minutes face on the go, look express in 5 minutes. Então, assim, gente, é pra te fazer um look aquele dia, assim, ó, que tu tá querendo fazer uma maquiagem linda, porém uma maquiagem usável, uma maquiagem dia a dia e que tu não precise ficar procurando vários produtos, né? Pra te fazer a tua make. Tu tem todos em uma paletinha só. Aqui nós temos a case, gente, da palette, que ela é igual, deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó, as cases dos quartetos, tá? De sombra, só que essa é a diferença de tamanho, ó. Ela é bem maior que as cases dos quartetos, mas elas são, ó, no mesmo layout. Ó, comparando com a minha mão, esse é o tamanho dela. Aqui atrás a gente tem informações a respeito da palette, aqui diz o nome dela, aqui diz que ela é composta, ó, por três sombras de olhos, um bronzer, dois blushes e um iluminador. É uma palette fabricada na Itália e é após aberto, ela tem 30 meses de validade. Então, ó, a gente abre a palette, ela vem com um espelhão bem legal pra se maquiar, tá? E os produtos que vem nessa palette são esses aqui, ó. A gente tem três sombras, ok? Como eu disse já pra vocês, um bronzer, um iluminador e dois blushes, tá? Um no acabamento swish e o outro no acabamento pop, tá? Acabamentos diferentes aí de blushes, ó. Uma palette lindíssima que, conforme o nome dela diz, ela tem essa proposta aí de uma maquiagem mais em tons de rosa, né? Uma vibe mais rosada. E, ó, o swatch das sombras pra vocês verem, tá? Essa aqui é uma sombra que ela define como Brighton, tá? Que é uma sombra iluminadora. Esta daqui é uma sombra denominada Enhance. Eu acho que é assim que se fala, né? E essa daqui é a denominada Smoke. São cores aí bem neutras, tá? Mas bem bonitas. Eu diria que são cores de sombra extremamente dia a dia, né? São cores, assim, que tu usa tranquilamente durante o dia. Se tu quiser dar uma incrementada, tu consegue pra noite. Mas é uma palette, assim, muito, muito dia a dia. Aqui nós temos os blushes. Esse primeiro no acabamento swish. E este outro aqui no acabamento pop, tá? Ó, esses dois. Cores muito fofinhas. Esse swish parece ser um pouquinho mais... Tem um pouquinho mais de brilho, né? O pop, ele parece um pouquinho mais mate. E aqui nós temos a cor, ó, do bronzer. E aqui o iluminador. Eu já digo pra vocês, assim, ó, que essa cartela de cores, tá? É uma cartela de cores. Eu acho que vai favorecer aí mais peles claras, até peles médias. Tenho muita dúvida a respeito de peles mais escuras, tá? Esse bronzer aqui, vocês estão vendo, é um bronzer extremamente clarinho, né? É um bronzer lindo, mas ele é bem claro, né? Os blushes também são blushes claros. Vamos ver... Eu não sei como performa isso na pele mais escura, né? Se pigmenta bem, enfim, né? Se alguém tem e tem a pele mais escura, comenta aqui pra gente saber, tá? Bom, estamos aqui mais de pertinho e eu sempre gosto de começar a maquiagem pelo rosto, tá, gente? Então, assim, ó, vamos pegar primeiro aqui o bronzer, tá? Até, assim, ó, não tem muito problema de pegar ele com um pincelzinho maior, tá? Eu achei que ia ser meio ruim de pegar o produto. Eu achei que ia ser meio pequeno, né? Digamos assim, o pan ia ser pequeno pra pegar o produto, mas até que não, tá? Então, vamos lá. Vamos aplicar. Ele tem bem, gente, cor de bronzer, tá? Ele não é um contorno. Então, vocês podem ver que ele é um produto um pouquinho mais quentinho, né? Ó, ele vai dar aquela, digamos assim, aquela escurecidinha, aquela bronzeadinha. Eu ainda consigo usar tranquilamente, sem precisar usar um produto mais escuro, digamos, um contorno propriamente dito. Mas ele é um produto mais quente. E esfumou muito bem. E eu acho que na minha pele super pigmentou, tá? Como o bronze, o próprio bronzer, né, da Charlotte Tilbury, ele é um produto que tu consegue construir, tá? Não é um produto que vai manchar tua pele ou que vai dar aquela cor, assim, absurda de imediato. Mas eu acho que tu super consegue construir, ao contrário do bronzer da marca, do maior. Esse aqui é um produto que tem uma radiança, ele tem uma cintilância. Ele não é um produto mate, né, como o bronzer da linha. Mas eu acho que tá bem bonito na minha pele, gostei bastante. Agora vamos para o blush, tá? E o que eu vou fazer com vocês? Eu vou aplicar um blush numa bochecha e outro blush na outra, tá? Eu vou começar usando aqui o Swish, tá? Que aqui na palette, ó, ele é o número 5, ela é toda numerada, tá? É o número 5. Porque a marca diz que tu faz uma maquiagem fácil com 7 passos, né? Então, a gente aqui tem, ó, os 3 primeiros passos que são das sombras. O quarto passo, o bronzer. Quinto e sexto, claro, tu vai optar, né, que é o blush. E o sétimo é o iluminador. Então, vamos lá. Peguei aqui o blush. Opa! Aqui o bichinho é pigmentado. Gente, tem que tomar cuidado. Olha só. Vocês estão conseguindo ver? Lindo o blush. Mais pigmentado, viu? Dá uma boa esfareladinha, ó, quando a gente passa o pincel. Mas esfumou muito bem e eu acho que ficou muito lindo. Gostei. Vamos tirar aqui o farelinho. Vou pegar outro pincel e vou pegar aqui no blush de baixo. O produto, ele dá uma boa esfareladinha, tá? Agora fiquei com medo. Vamos lá. Esse aqui é mais escuro, ficou mais fortinho ainda. É o tipo de blush que eu gosto, né, gente? Ele dá aquela chineladinha básica. Mas assim, diria pra vocês irem com calma. Ó. Esfuma super bem. Mas aqui vocês conseguem ver que eles têm uma leve diferença, ó. Esse aqui é um pouquinho mais escuro e não tem tanta radiância. Enquanto que esse aqui é um pouquinho mais clarinho e tem um pouquinho mais de radiância, tá? Lindos os dois. Deixa eu botar um pouquinho do escuro aqui pra tentar deixar igual agora, tá? Pra gente não ficar com a bochecha diferente. Peguei, gente, ó. Um pincel do Fiber, tá? E dei uma suavizada aqui no... Nas bochechas, tá? Porque o blush realmente é bem pigmentado, tá? Olha a qualidade, assim, ó. Excelente. Agora vamos para o iluminador. Vamos ver como fica. Bem presente. Não é um iluminador extremamente discreto. Também não é ultra metalizado, mas é um iluminador, ó. Aqui tu consegue ver bem o brilho dele. Bonito. Gostei da cor. Eu acho que é uma cor que combinou bastante com os outros produtos, ó. Bonito, gente? Gostei, hein? Bem fininho, tá? Bem fininho. É uma cor que na minha pele ela não deixa fundo de cor. Isso a gente consegue ver bem no nariz. Normalmente, quando tu aplica no nariz e o iluminador deixa fundo de cor, né? Aqui a gente percebe direitinho a sombra. Eu não tô vendo isso. Deixa eu botar um pouquinho a mais pra ver se ele constrói. Ó. Tu consegue deixar um pouquinho mais intenso, mas eu acho que não passa disso, tá? Gostei, gente? Lindo este iluminador. Lindo, lindo, lindo. Por enquanto, só assim, ó, gratas surpresas com essa palette. Agora vamos pros olhos. E eu vou começar usando, gente, essa cor aqui do meio, tá? A número 2 aqui na palette. E o que que eu vou fazer? Eu vou meio que colocar ela, ó, em toda a minha pálpebra móvel. Peguei um pincelzinho fofinho de esfumar. E vou aplicando, ó. Esfumando e aplicando. Super pigmentou, ó. Ela é uma sombra, ó, que ela tem uma leve cintilância, tá? Ela tem um leve brilhozinho. Tô olhando aqui. Deixa eu ver aplicando com o dedo. Se esse brilho intensifica. Ó, fica assim. Com o dedo fica menos esfumado. E fica o brilho douradinho um pouquinho mais aparente, ó. Vocês conseguem ver? Achei bem bonita. Ok? Bem esfumadinho. Agora com o pincelzinho aqui mais preciso, tá? Esse aqui é da Anastasia. Eu gosto muito de usar essa parte aqui de baixo, gente. Pra aplicar na parte de baixo aqui dos olhos, tá? Eu vou pegar, ó, a sombra mais escura. Que é mate. As outras duas sombras, elas são meio satin, eu acho. Elas têm um leve brilhozinho, tá? Mas essa terceira, ela é mate. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar ela aqui, até pra gente ver se constrói. Tá? Se não vira tudo a mesma coisa, né? Vou botar aqui no canto externo. Ó, acho que ficou ok. E com o mesmo pincel, eu vou vir aqui na parte, ó, de baixo. E vou aplicar ela aqui. Unindo com a parte de cima. Pego o primeiro pincel sem nada e dou uma esfumada na bordinha aqui, tá? Gente, vocês podem ver que é um olho bem básico, né? Que não tem nada, assim, de muito absurdo nesse olho. E aí, com um pincelzinho menor, eu vou pegar essa sombra aqui, iluminadora. Vou colocar ela aqui, ó, abaixo da sobrancelha. Ela é uma sombra iluminadora meio... Meio amarelinha, assim. Ela não é aquela que tem ultra mega brilho, tá? Ó. Ela é bonita, mas ela é discreta, tá? Não é nada, não esperem, assim, uma ultra cintilância dela. Mas ela cumpre o seu papel, assim, de sombra iluminadora. E agora eu vou pegar um pouquinho dela, ó, e vou colocar aqui no começo. Gente, eu tava aqui terminando o outro olho e eu decidi usar um pouquinho do iluminador, tá? Pra botar ele aqui, ó, no cantinho interno. Que eu acho que vai ficar mais iluminadinho do que a própria sombra iluminadora que vem na palette. Ó. E um pouquinho mais ali de luminosidade, tá? No pontinho de luz. Voltei com os dois olhos prontos, tá? Ó, nossa face e os olhos prontos, né? Com a paletinha, né? All in one aí da Charlotte. Pra arrematar esse look, eu vou usar o batom Very Victoria. Veio naquele triozinho de batons também, né? De Holiday da marca. E aí, vamos experimentar. Eu, sinceramente, eu achei que esse batom fosse ficar bem escuro, sabe? Mas até que eu acho que não. Ó, eu gosto muito da cor do Pillow Talk. E eu achei que esse fosse ficar mais escuro. Mas, gente, não ficou. Olha só, ele é uma cor lindíssima. É um nude muito bonito, muito elegante. Eu acho que é uma cor, assim, bem coringa, sabe? O que vocês acharam? Qualidade dos batons Matte Revolution da Charlotte Tilbury. Maravilhoso também. Hum, não tem nem o que falar. Deixa eu fazer um swatch aqui dele pra vocês verem, ó. Essa é a cor do Very Victoria. Tá? E já que eu tô aqui, eu vou fazer swatch dos outros dois pra vocês verem, tá? Aqui a gente tem o Walk of No Shame. Que é uma cor lindíssima também, ó. Essa daqui. É um tom mais, aí, avermelhado, mais fechado. Muito bonito. E aqui nós temos o Pillow Talk, ó. Aqui, olhando no swatch, parece que o Very Victoria, ele é até mais claro que o Pillow Talk, né? Ou é o fundo de cor que é diferente, né, gente? Não sei. Mas eu achei os três muito bonitos. Batom aplicado e a nossa make ficou assim. E aí, Fábulos? Gostaram? Me contem aqui embaixo o que vocês acharam desse look, tá? E agora eu vou dar as minhas considerações pra vocês a respeito dessa palette. Isso aqui é um review, mas também é um primeiras impressões, porque é a primeira vez que eu tô usando ela aqui com vocês. Então, assim, ó. O que que eu digo pra vocês? Eu simplesmente amei os produtos de pele. Amei o bronzer, amei o iluminador, amei os blushes. Assim, ó, eu achei que deixaram, assim, a minha pele lindíssima, lindíssima. Ficou perfeito as tonalidades pro meu tipo de pele. Eu acho que fechou muito bem, tá? O bronzer, como eu disse, é um bronzer um pouquinho mais quente, né? Ele é um bronzer que esfuma muito bem, fica muito bonito. O blush, ele é bem pigmentado. Apesar de tu olhar aqui e achar que as cores são um pouquinho claras, né? Ele é um blush que pigmenta muito. Então, assim, ó, cuidado na hora de colocar, vai com calma. O iluminador é um iluminador, assim, eu diria que intermediário. Ele não é aquele iluminador mega pá, né? Que te deixa com o rosto, assim, metalizado. Mas ele também não é um iluminador apagadinho. Eu achei ele lindíssimo. Eu acho que, assim, ó, ele é bem na proposta da palette, de ser uma palette, assim, pro dia a dia. Uma palette bem usável. As sombras, eu achei elas de uma qualidade excelente. Elas esfumaram muito bem, construíram, pigmentaram muito bem. Então, assim, ó, nota 10. Mas, gente, não esperem aquela coisa transformadora, um mega brilho, uma mega cintilância. Porque elas não são, tá? Aqui, como vocês podem ver, ó, elas têm um brilhozinho. Mas é um brilhozinho bem contido, tá? É uma... É um... Nem sei se tu pode dizer que é uma sombra cintilante. Eu acho que é uma sombra meio satin, assim. É uma coisa muito leve, tá? Mas, assim, ó, ela fica elegante. Ela fica muito bonita. E é bem essa proposta de maquiagem do dia a dia. Uma coisa eu já posso adiantar pra vocês. Essa é uma palette que vai ficar ali a total meu alcance. Pra aqueles dias em que eu preciso e quero uma maquiagem, assim, fácil, né? E que não precise pensar muito pra construir nada. Eu amei, amei. Eu tava, sinceramente, assim, eu com muito medo de que a qualidade dos produtos dessa palette não fossem tão bons quanto os unitários da marca. Porque, às vezes, acontece muito isso, gente. De as marcas terem produtos ótimos, unitários, e aí lançam uma palette onde tem tudo junto. E aí a qualidade, ela peca um pouquinho e perde um pouco, né? Todo o seu potencial. E essa palette aqui não. Ela é uma palette excelente, visto a proposta que ela tem. O batom, eu nem preciso dizer pra vocês que eu tô amando, né? Eu já amava as fórmulas, né? Eu tinha só o Pillow Talk da marca, eu já amava a fórmula dele, a cor. Essa cor aqui, eu achei ela lindíssima, muito linda. Ela me surpreendeu. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham gostado dessa resenha do look da palette. Se gostaram, me contem aqui embaixo. Me conta se vocês comprariam uma paletinha assim. E é isso. Se gostaram, deixem um like. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Au revoir. Au revoir.